Olá pessoal, aqui está o meu pratinho, o inhame, aqui um pedacinho de frango sobre, tô fritei e me esfriando meio do inhame, tá? Aqui um saladinho básico de alface, tomate, pepino e cebola, banana da terra frita e arroz com vegetais. Não vou comer frango, não vou comer feijão, tá? Ficou assim. Isso, meu pratinho dessa sexta-feira. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não se inscreve no canal, se inscreve no canal. Beijo, tchau!